Nesta aula, nós vamos falar então do primeiro período da Era Mesozoica, que é o período Triássico. E para esse período, assim como para os outros subsequentes, nós vamos seguir a mesma sequência, falando inicialmente da geografia, ou seja, como é que estavam os continentes, para depois falar do clima e depois ressaltar a vida no planeta, como é que era nessa situação. Por exemplo, no início da Era Mesozoica, no período Triássico, a gente tem exatamente o período subsequente à maior extinção da história. Então, tem que se imaginar um planeta completamente arrasado, com poucos animais, com poucas plantas. Então, quem foram esses sobreviventes da grande extinção que deram início ao repovoamento do planeta? Então, vamos falar do que aconteceu no meio marinho, com o surgimento dos grandes répteis marinhos, que são característicos da Era Mesozoica. em terra, vamos falar da origem dos dinossauros, em termos de flora, de botânica, das mudanças que ocorreram, das poucas plantas que sobreviveram à grande extinção do Paleozoico, que repovoaram o planeta no Triássico, mas de uma maneira diferente. As proporções entre os diversos grupos de plantas se modificaram. Depois, eu vou falar um pouco sobre o Triássico no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem um dos mais importantes registros de rochas e de fósseis do período Triássico, que vão envolver, entre outras coisas, os primeiros dinossauros e a origem dos mamíferos. Então, essa história de como surgiram os dinossauros e de como surgiram os mamíferos, passa necessariamente pelo Rio Grande do Sul e pelos seus fósseis. Eu vou comentar alguma coisa sobre isso aqui. E, finalmente, no final desta aula, vamos falar da extinção que ocorreu no final do Triássico. Como eu mencionei, cada final de período, o limite entre um período e outro, é marcado por uma extinção. E essa extinção do final do Triássico foi particularmente muito importante. Ela foi de uma escala equivalente àquela extinção que vai determinar o final da Era Mesozoica, embora não tenha a mesma fama. Mas disso nós vamos falar a seguir. Do ponto de vista paleogeográfico, ou seja, da configuração dos continentes, A Era Mesozoica inicia ainda com a Pangeia, que já tinha se formado no final da Era Paleozoica, nos continentes todos unidos. Então, como eu já comentei, essa configuração dificulta muito a circulação da umidade dos oceanos para os continentes. Por isso é que a gente tem, no período Triássico, especialmente, essa grande quantidade de áreas áridas, representadas por essa cor bege aqui, no centro dos continentes, enquanto que a umidade estava restrita às bordas dos continentes e aos polos, o polo norte e o polo sul, mas observe que não existe gelo, não existiam geleiras naquela época em lugar nenhum, nem no polo sul, nem no polo norte, porque o clima era muito quente. Então, no Triássico, além de quente, tinha o problema da aridez. E tudo isso, então, logo após a maior extinção do planeta. Então, imaginem os animais e plantas que sobreviveram àquela extinção, vivendo nesse tipo de condições muito restritivas aqui. Por outro lado, esse tipo de configuração com um único continente não colocava barreiras, a não ser, claro, barreira climática. Mas os organismos poderiam, por exemplo, passar de uma ponta à outra dos continentes sem barreiras. Isso se chama de cosmopolitismo, ou seja, quando a gente tem uma fauna, um grupo de animais ou de plantas que ocorre em todo o planeta, a gente encontra o mesmo fóssil aqui e aqui, a mesma planta aqui e aqui, significa, então, que esses animais e essas plantas, eles conseguiram se espalhar por todo esse continente que estava unido e esse fenômeno, então, que se chama de cosmopolitismo. Isso durou durante esse primeiro período, o Triássico. No final do Triássico, a gente já começa a ter aqui movimentações, o acúmulo de calor embaixo da pangeia vai fazer com que ele comece a se rachar, primeiramente nessa região aqui, delimitando um grande continente ao norte e um grande subcontinente ao sul. Então, isso vai marcar o final do período Triássico, com o início da separação, da fragmentação da pangeia. Então, como eu comentei, o Triássico, especialmente o Triássico, no início da Era Mesozoica, foi o momento mais quente da história do planeta. Então, a gente tem esse pico de temperatura aqui, no limite entre a Era Paleozoica e a Era Mesozoica, que seria o ponto mais quente. Mas, ao longo de todo o Triássico, a temperatura foi muito quente e o clima era muito árido. Como é que a gente sabe disso? Porque, quando a gente encontra rochas do Triássico, por exemplo, nos lugares que estariam no interior do continente, todas essas rochas indicam ambiente desértico. A gente tem dunas, a gente tem praticamente só areia, não tem nada aqui que indique umidade. Só nessas regiões mais costeiras. Além disso, a gente encontra uma grande quantidade desse tipo de rocha, que é chamado de evaporito, justamente formado pela evaporação. Todo sal que a gente come, o nosso sal de cozinha, ele é um evaporito, ele resulta da evaporação da água do mar. Então, no Triássico, existem camadas de sal do Triássico, que elas correspondem a 80% de todas as reservas de sal que existem no mundo. Portanto, as condições de temperatura eram muito altas. A evaporação que existia no mar era muito grande e isso formou essas grandes camadas de evaporitos, que formam aquelas grandes minas de sal que existem na Europa, especialmente na França, na Alemanha, que serviram de abrigo durante a Segunda Guerra Mundial para os bombardeios. Então, muitas coisas, obras de arte e riquezas que os europeus escondiam para fugir dos bombardeios eram colocadas nessas minas de sal, que são exploradas até hoje e que resultam destes evaporitos aqui que se formaram nessa época do Triássico. Essas águas rasas e quentes, especialmente dessa região média aqui da Pangeia, no Triássico, elas foram importantes porque foram o ambiente ideal para o desenvolvimento muito rápido de uma enorme quantidade de invertebrados e de peixes. Entre os invertebrados mais famosos estão esse grupo aqui de moluscos, que são os amonóides. O único representante atual desse grupo é o náutilos, que vive no Oceano Índico, mas durante toda a Era Mesozoica, especialmente no Triássico, esses amonóides foram muito abundantes e chegaram a tamanhos gigantescos. Existem conchas dessas aqui com um diâmetro de mais de dois metros. No Triássico, ainda não, mas eles já eram importantes componentes da fauna, desses mares rasos e quentes aqui, onde tinha muitos evaporitos, mas também tinha muito peixe e muito amonóide. Como seriam as condições para a vida no período Triássico, no início da Era Mesozoica? Depois da maior extinção da história, no final da Era Paleozoica, a gente tinha um planeta praticamente arrasado, sem plantas, então a gente teria uma paisagem tipo essa aqui, muito árida, com pouquíssimas plantas. E muito poucos animais. Então, não é à toa que o maior animal do mundo nessa época, no período Triássico, era esse bichinho aqui, chamado listrossauros, que teria o tamanho equivalente hoje a uma capivara. Então, imaginem hoje se todos os animais, ou praticamente todos os animais do planeta, se extinguissem e o maior animal no mundo inteiro fosse no tamanho de uma capivara. Então, esse listrossauros é um desses sobreviventes, nessa linhagem de animais chamados de dissinodontes, que eu vou comentar mais adiante, que já existia no final da Era Paleozoica e que sobreviveu no início da Era Mesozoica. E, como eu falei, a gente encontra registros desses animais em várias partes do que antigamente era a Pangeia. Existem fósseis desse bichinho em vários dos atuais continentes, mostrando aquela ideia do cosmopolitismo, ou seja, de que eles conseguiram se espalhar por praticamente todo o planeta. Um outro animal que coexistiu com listrossauros era ainda menor, esse bichinho aqui chamado de Procolofon, que é uma lagartixa, que teria uns 15 centímetros de comprimento. E esse animal também, ele é encontrado hoje na Antártica, na América do Sul, na Rússia, na China, na América do Norte, na Europa. Portanto, mais uma evidência do cosmopolitismo dessa fauna. Esses animais, então, conseguiram se espalhar por todo o planeta, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse é um dos fósseis que a gente tem registro aqui no Rio Grande do Sul, Procolofon, do início da Era Mesozoica, do período Triássico. Mais adiante, com a recuperação da flora, já um ambiente não tão devastado como esse aqui, aí a gente vai ter o surgimento de animais maiores e de uma maior diversificação das plantas e de toda a fauna. Para vocês terem uma ideia da importância do Triássico, dos fósseis do Triássico, é só olhar para essa figura aqui. Vários grupos que a gente conhece atualmente, como crocodilos, lagartos, tartarugas e mamíferos, todos esses grupos surgiram no período Triássico, ou seja, no primeiro período da Era Mesozoica. Além desses, surgiram também os dinossauros, no final do período Triássico, do qual derivam as aves. Então, a gente tem hoje, os representantes dos dinossauros são as aves. E também o primeiro grupo de animais voadores, os pterossauros, voadores com voo ativo. Os pterossauros também surgiram no Triássico. Então, uma boa parte da fauna que a gente conhece hoje, teve origem lá no Triássico. No mar, a gente teve o surgimento de vários grupos de grandes répteis marinhos, como os ictiosauros, os plesiosauros e os notossauros, só que todos esses se extinguiram no final da Era Mesozoica. Nenhum deles sobreviveu à grande extinção do final da Era Mesozoica. Portanto, os que ficaram são estes aqui, os crocodilos, lagartos, tartarugas, mamíferos, aves. E o único grupo que não deixou descendentes desses aqui foram os pterossauros. Após aquela primeira fase de aridez no início do Triássico, que a gente viu onde o maior animal que existia no mundo não passaria do tamanho de uma capivara, próximo da metade do Triássico, a gente já tinha uma situação melhor, já tinha muito mais plantas, o ambiente já era mais povoado. Mas dá para ver no registro fóssil uma nítida diferença entre essa metade inicial do Triássico, que seria uma paisagem correspondendo a isso aqui, com o final do Triássico, onde a gente já teria um outro tipo de paisagem. Então, observem que os animais são diferentes e as plantas são diferentes. Nessa primeira metade do Triássico, a planta mais abundante e que era o alimento básico dos herbívoros eram essas plantas aqui, as chamadas equisetales, que hoje tem um representante atual que é bem parecido, que são as cavalinhas. São essas plantas que têm estalos compridos aqui, divididos por nós e cada nó desses sai em folhas. E essas plantas, então, que crescem em bordas de corpos d'água, seriam, na época do Triássico, o alimento preferencial desse grupo aqui, que eram os grandes herbívoros, os disinodontes. Os disinodontes são o mesmo grupo do listrossauros, aquele bichinho pequenininho, pequeno, do tamanho de uma capivara, que era o maior animal que existia no início do Triássico, no início da Era Mesozoica. Aqui, na metade do Triássico, eles já estavam bem maiores, já chegavam a formas com 3, 4 metros, animais grandes, pesados, cujo alimento, então, seriam principalmente essas equisetales. E os carnívoros, que seriam os predadores desses herbívoros, especialmente, são esse grupo chamado de hauissúquios aqui. São arcossauros, é o mesmo grupo que envolve os crocodilos e os dinossauros. Então, esses animais têm mais a ver com os crocodilos do que com os dinossauros, embora sejam animais totalmente terrestres, não tem nada a ver com os nossos atuais crocodilos aquáticos. Esses animais, então, podiam chegar a 7, 8 metros de comprimento, e seriam, então, os grandes predadores dessa época, do início, da primeira metade do período Triássico. Na segunda metade, a gente já vê uma diferença aqui nas plantas, especialmente nesse extrato mais rasteiro aqui, onde a gente tem o predomínio, então, das cicas e das gincos, nessas regiões mais próximas dos corpos d'água. E nas partes mais afastadas, nas regiões que seriam mais altas ou mais longe da água, a gente tem, então, o predomínio das coníferas. Então, é nesse momento que começa o predomínio das coníferas, que vão ser uma espécie de marca registrada da era mesozoica, especialmente nos próximos períodos que a gente vai falar, no período Jurássico e no período Cretáceo. Então, vejam aqui, surgem as coníferas e quem surge junto com elas, os dinossauros. Não os grandes dinossauros ainda, os dinossauros do Triássico eram pequenos, eram bípedes, mas já entre eles existiam os precursores do que seriam depois os grandes dinossauros. E nessa época, então, os herbívoros também, a vegetação mudou, os herbívoros também mudaram. Então, ao invés dos disinodontes aqui, que se alimentavam das requisetales, agora a gente tem os rincossauros, que provavelmente se alimentavam dessas estruturas reprodutivas, das cicas e das gincos. Então, durante um breve período, da metade para o final do Triássico, a gente teve essa paisagem com essa equivalência entre uma quantidade de cicas, de gincos e ainda secundariamente de coníferas. Então, esse aqui foi um período mais úmido dentro do Triássico. E no final mesmo do Triássico, aí sim, ficou de novo mais seco, mais árido e as coníferas definitivamente assumiram o protagonismo e vão se tornar as plantas dominantes pelo restante do período Triássico e de toda a Era Mesozoica. Até o finalzinho da Era Mesozoica, quando começam, então, as plantas com flores a assumir o maior protagonismo. Vamos falar um pouco, então, sobre o registro Triássico aqui no Rio Grande do Sul. Como eu já comentei para vocês, o Rio Grande do Sul é um lugar importante no mundo inteiro em termos de registro de fósseis triássicos. Então, no slide anterior, a gente falou dos disinodontes, que seriam os principais herbívoros da metade inicial do Triássico. Entre eles, esse grupo especialmente aqui, chamado de dinodontossauros, que é um tipo de disinodonte. O que significa disinodonte? Di, dois, sino, cachorro, cão, e odontos, dente. Logo, são animais com dois dentes de cachorro, dois grandes caninos. Daí vem a origem do nome de sinodonte. E esse gênero de disinodontes aqui, o dinodontossauros, aqui representado por uma ninhada com dez filhotes e um adulto, todos esses foram encontrados aqui no Rio Grande do Sul, na região de Candelária. Eles não estavam juntos, eles só foram colocados juntos aqui para compor essa exposição. Mas os dez filhotes estavam juntos, o que mostra que esses animais já tinham até um comportamento social. Ou seja, os filhotes ficavam juntos durante uma boa parte da sua vida. E aqui a reconstituição. Um adulto e os filhotes, talvez andassem assim em manadas com os adultos protegendo os filhotes. E esses animais, então, eles não tinham dentes na boca. Aqui eles tinham uma cobertura córnea, como se fosse uma tartaruga atualmente, que tem um bico córneo. E esse bico é que eles usariam, então, para comer, para se alimentar daquelas equisetales, aquelas plantas semelhantes às cavalinhas, que seriam as plantas mais abundantes na primeira metade do Triássico. Então, esse é o grupo de herbívoros, que a gente encontraria na paisagem aqui do Rio Grande do Sul, se voltasse até a metade do Triássico, por exemplo. Já entre os carnívoros, os mais chamativos, os mais impressionantes, que existiram na primeira metade do Triássico, foram os hauissúquios. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um representante desse grupo, que é o prestossucos. Esse aqui é um crânio original, que foi encontrado na região de Candelária. Só esse crânio tem cerca de 90 centímetros de comprimento. O animal inteiro teria por volta de 7, 8 metros. Essa aqui é uma reconstituição que nós fizemos, está aqui em exposição no nosso Museu de Paleontologia. Então, eram animais grandes, com grandes dentes, claramente um carnívoro. E esses seriam os principais predadores, os predadores de topo de cadeia, que se alimentariam especialmente dos dissinodontes. Claro que eles não eram os únicos carnívoros, assim como os dissinodontes, que eu mostrei no slide anterior, não eram os únicos herbívoros. Eu só estou mostrando alguns dos principais componentes dessa fauna e que a gente tem representados aqui na nossa coleção do Rio Grande do Sul. Então, esse prestossucos, por exemplo, como foi comentado já a questão do cosmopolitismo das faunas do Triássico, ele existe só aqui no Rio Grande do Sul, mas existem formas muito parecidas em tamanho e na forma do crânio, na forma dos dentes, em vários locais, na Argentina, na Alemanha, na África. Então, mostrando que esse tipo de animal, esse grupo dos hauissúquios, que eles são mais próximos dos crocodilos atuais, era então o grupo dominante. Nessa época ainda não existiam os dinossauros. Então, a novidade que vai aparecer com os dinossauros, que a gente vai ver que são formas pequenas e bípedes, ainda não existia. Então, a gente tinha grandes carnívoros aqui, pesados e quadrúpedes, que seriam, então, os principais predadores dessa primeira metade do Triássico. No início do último terço do Triássico, então, que é chamado de Triássico Superior, ou Neo-Triássico, ele é caracterizado por essa grande mudança de fauna e de flora. Então, todas aquelas plantas e animais que eu mostrei nos slides anteriores, as requisetales, os disinodontes e os grandes hauissúquios, agora foram substituídos por outros animais. Os principais herbívoros desse novo momento são os rincoassauros. Então, o que se imagina? É que alguma coisa causou essa mudança na flora, agora, então, a gente vai ter o predomínio das sicas e das gincos, que seria o alimento preferencial desses rincoassauros. Rinco quer dizer bico. Então, seriam esses lagartos com bico que utilizariam esse bico, então, para pegar as estruturas reprodutivas das sicas e das gincos e se alimentar delas. Então, o que se imagina é que houve uma mudança climática, aparentemente no sentido de um aumento da umidade, então, no tempo, até a metade do triássico era mais seco, com as requisetales e os disinodontes, e aqui teria ficado mais úmido. E essa mudança climática, então, levou a uma mudança na flora e essa mudança na flora interferiu, influiu no tipo de herbívoro. Então, os rincoassauros já existiam na primeira metade do triássico, não aqui no Rio Grande do Sul, mas em outras partes, só que eram componentes secundários da fauna, assim como as sicas e as gincos eram componentes secundários da flora. Agora, com essas novas condições climáticas, no último terço do triássico, os rincoassauros passaram a ser os principais herbívoros. Então, aqui no Rio Grande do Sul, esses dois crânios são aqui do Rio Grande do Sul também, foram coletados na região de Santa Maria, que é o local que concentra o maior número desses fósseis, desse grupo. Então, eles... Esse sim, né? Eu falei no cosmopolitismo, antes das formas dos rauissúquios e também dos decimodontes, mas esse é simbolicamente o animal mais cosmopolita do final do triássico, do terço final do triássico. Esse mesmo animal aqui, vocês vão encontrar aqui no Rio Grande do Sul, na Índia, na África, na Escócia, na América do Norte, ou seja, ele estava espalhado por toda a parte. E isso indica duas coisas. Primeiro, reforçando a ideia do cosmopolitismo, que não existiam barreiras, ou seja, os animais podiam andar para lá e para cá e se espalhar por todos os continentes. E segundo, que as condições ambientais eram semelhantes em todos os lugares. Se esse animal se alimentava dessas plantas, significa que essas plantas também teriam que estar presentes por toda a parte. Então, é uma relação de coparticipação. Os animais sozinhos não iriam para um lugar onde não tivesse as plantas que servem para eles de alimento. Então, tanto as ginkos quanto as cicas, elas tomaram conta, se espalharam pelo mundo todo. Atrás delas, então, foram os rincossauros. E agora, junto com os rincossauros, vai aparecer, então, um grupo super importante, que é justamente o grupo que identifica a era mesozoica e que, então, nós vamos falar no próximo slide. Essa mudança de fauna e de flora, que corresponde, então, à mudança climática que ocorreu no último terço do Triássico, além de mostrar a troca dos herbívoros, saem os dissinodontes e entram os rincossauros, também mostra o registro de uma nova forma, de um grupo importante de animais que não existia até então, que são os dinossauros. Então, os dinossauros, eles aparecem pela primeira vez no registro, provavelmente como os predadores dos rincossauros, que aparecem na mesma época. E o que os dinossauros nos trazem de novidade? Até a primeira metade do Triássico, lembram, a gente tinha os rauissúquios, aqueles grandes quadrúpedes que eram os principais predadores. Agora, nessa época do terço final do Triássico, no Triássico superior, aparecem formas pequenas e, claramente, carnívoras, só que com essa diferença crucial, formas bípedes. Qual é a vantagem de ser bípede sobre um animal quadrúpede? É a questão da agilidade, da rapidez, da velocidade. Então, os dinossauros trouxeram um novo modelo biomecânico. Não mais animais grandes, pesados, robustos, mas animais muito rápidos, muito ágeis na perseguição das suas presas. Então, essa é a principal novidade evolutiva que aparece com os dinossauros. E um dos primeiros dinossauros, então, um dos mais antigos dinossauros de todo o planeta, ocorre justamente aqui no Rio Grande do Sul, que é esse bicho aqui chamado de Stauricosauros, foi encontrado em Santa Maria. Ele foi o primeiro dinossauro encontrado aqui no Rio Grande do Sul, lá em 1937. Hoje, a gente já tem várias novas espécies de dinossauros conhecidos, mas durante muito tempo, esse Stauricosauros era o único representante que nós tínhamos. Então, o Rio Grande do Sul, nós não temos aqui, vamos falar sobre isso no período Jurássico e no período Cretáceo, nós não temos os grandes dinossauros, mas a importância do Rio Grande do Sul na paleontologia é que nós temos os primeiros dinossauros. Então, aqui e na Argentina, estão os registros mais antigos de todos os dinossauros. Então, todos os pesquisadores que se interessam por esse tema da origem dos dinossauros, olham necessariamente para cá, para o Rio Grande do Sul e para a Argentina, que é onde estão os registros mais antigos desse grupo. Essa parte, então, do início do terço superior do Triássico, ou Neo-Triássico, onde os rincossauros foram os principais herbívoros e o momento do surgimento dos dinossauros, então, como formas pequenas, não durou muito em termos geológicos. O que a gente chama de não durar muito é dois ou três milhões de anos, que foi, então, o tempo onde permaneceram essas condições, onde viveram os rincossauros e os primeiros dinossauros. Depois, pelo que indicam os tipos de rocha e os fósseis, as condições, de novo, ficaram um pouco mais áridas. E aí, a primeira novidade que se vê no registro é que, definitivamente, as coníferas passaram a tomar conta da paisagem. E isso, então, se repetiria nos períodos seguintes, no período Jurássico, no período Cretáceo, as coníferas se tornam as plantas dominantes. Então, justificando aquela denominação de a era das gimnospermas, que poderia ser a era das coníferas, que é atribuída à era mesozoica. Então, nesse momento final do Triássico, a gente já tinha um crescimento dos dinossauros, embora esse aqui que esteja mostrado na paisagem, que é aqui do Rio Grande do Sul também, que seria a segunda geração de dinossauros gaúchos, a primeira, aquela de estauricosauro, e essa aqui, com guaibasauro, ainda era uma forma pequena. Mas já em outras partes do mundo, aqui perto, na Argentina, a gente já tem algumas formas de dinossauros maiores, já pronunciando o que iria acontecer no período seguinte, no Jurássico, onde eles iriam adquirir aquelas formas gigantes que os tornaram famosos. Então, nesse final do Triássico, a gente tinha dinossauros, coníferas, já pronunciando o Jurássico, mas uma outra grande, importante novidade surgiu nesse momento, que foram esses pequenos animaizinhos aqui. Esse é um grupo chamado de sinodontes, sino, cachorro, odontos, dentes, então, animais com dente de cachorro. Então, esses animais, os sinodontes, nada mais são que o grupo onde nós estamos, nós somos sinodontes. Dentro dos sinodontes estão os mamíferos. E a grande questão sempre é em que momento a gente passou de sinodonte para mamífero. Qual foi o primeiro mamífero? Porque uma coisa é definir mamífero em termos de um animal atual, um animal que mama. Mas como é que a gente define o mamífero em termos só de ossos fósseis? Então, aqui também, mais uma vez, a importância do Rio Grande do Sul, porque nós temos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente representados por esse pequeno bichinho aqui, esse crânio inteiro tem pouco mais de 3 centímetros, então seriam animais pequenos, semelhantes a um rato. Esses animais, então, são considerados hoje aquilo que há de mais próximo a um mamífero, se é que já não era um mamífero. Então, existe essa discussão, como é que a gente define o que seja um mamífero em termos fósseis? Então, esses animais são chamados de sinodontes mamaliamorfos, justamente porque eles estão nessa interface. A gente pode dizer que eles já eram mamíferos, com certeza, eles já tinham pelo, eles já tinham uma dentição diferenciada, eles já tinham um palato secundário, as informações que a gente tem sobre o cérebro, sobre os órgãos sensoriais desses animais indicam que eram animais muito ativos, provavelmente endotérmicos, então, por vários motivos a gente já pode chamá-los de mamíferos, mas existe uma discussão na literatura sobre qual seria o fóssil que seria indicado como o primeiro mamífero. De qualquer forma, esse brasilodon e outras formas parecidas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, eles são muito importantes para essa discussão da origem dos mamíferos e eles ocorrem aqui no nosso estado, especialmente na região de Candelária Faxinal do Soturno, que a gente encontra então essa associação entre a segunda geração de dinossauros representado aqui por Guaibasauros e outros e esses pequenos animais, mas eles eram já bem variados nessa época, que representariam então o momento do surgimento dos mamíferos, no final do Triássico. Depois, no Jurássico e no Cretáceo, os períodos seguintes, os dinossauros então vão tomar conta definitivamente, vão crescer, só que esses nossos parentes mais distantes aqui, os mamíferos, eles continuaram como formas pequenas, eles só foram realmente aumentar de tamanho e se tornar protagonistas na fauna lá no final do Cretáceo, quando houve a grande extinção, então, que praticamente acabou com os dinossauros, e aí, os mamíferos tiveram o campo aberto para crescer através de novas formas, ocupando os nichos que antes eram ocupados pelos dinossauros, mas isso só vai acontecer lá no final do Cretáceo, no terceiro e último período da Era Mesozoica. O final do Triássico, ou seja, o limite entre o Triássico e o período subsequente, o segundo período da Era Mesozoica, que é o Jurássico, é marcado por uma grande extinção, que não tem o glamour dessa extinção aqui, que marcou o quase final dos dinossauros, mas que afetou substancialmente as faunas e floras que existiam nesse momento. E o que se imagina que aconteceu? Ao longo de todo o Triássico, a gente já tem algumas manifestações aqui, no sentido de que iria começar a se fragmentar a Pangeia, ou seja, aquela união dos continentes que ocorreu lá no final da Era Paleozoica, o calor que foi se acumulando por baixo desse imenso continente fez com que ele começasse a rachar. Então, a gente teve uma primeira manifestação ali por volta do segundo terço do Triássico, que teria ocasionado aquele episódio úmido onde predominaram os rincossauros e os dinossauros, mas um pouco mais adiante, alguns milhões mais adiante, alguns milhões de anos mais adiante, a gente teve uma nova ruptura, dessa vez bem maior nessa região próxima ao Equador aqui, onde teriam havido grandes derrames de lava marcados por essa área vermelha aqui. Então, aqui seria o momento onde, pela primeira vez, fragmentaria a Pangeia, seria dividida entre uma porção mais ao norte aqui, chamada então de Laurásia, e uma porção sul chamada de Gondwana. Então, esse vulcanismo que teria ocorrido nessa região teria afetado drasticamente o clima, as condições atmosféricas, as condições de circulação oceânica, e isso teria levado então a essa grande extinção. Existe uma outra hipótese que procura relacionar essa extinção também a uma queda de meteoro, como aquela extinção que a gente vai ver mais adiante, do final do período Cretáceo, relacionado com a extinção da maioria dos dinossauros, porque existe uma grande cratera hoje aqui no Canadá que seria quase que equivalente àquela do final do Cretáceo. Só que a idade que é datada para essa cratera dá uma diferença de 15 milhões de anos em relação ao que as rochas marcam como o momento da extinção. Então, a maioria dos pesquisadores acha que a causa principal da extinção foi o vulcanismo associado a essa ruptura. Então, essa extinção ela aparentemente não afetou significativamente os dinossauros nem os grandes répteis marinhos. Os peixes continuaram abundantes nessa passagem do Triássico para o Jurássico. mas alguns grupos foram muito afetados especialmente os anfíbios. Até esse momento do final do Triássico a gente tinha uma fauna muito variada de anfíbios especialmente dominando os corpos d'água no lugar onde hoje vivem os jacarés os crocodilos aqueles predadores de beira de água nessa época eram os anfíbios. outro grupo que desapareceu então com os anfíbios foram aqueles grandes arcossauros quadrúpedes como a gente viu prestossucos e outros e alguns grupos de sinápsidos quem são os sinápsidos são aqueles animais como os sinodontes e os dissinodontes então a nossa linhagem aqui nós somos sinápsidos e somos sinodontes então vários grupos de sinápsidos aqui foram mais afetados do que os dinossauros e entre as plantas também as coníferas aparentemente não sofreram com essa grande extinção porque elas justamente a partir desse momento da passagem do Triássico para o Jurássico elas vão definitivamente tomar conta do ambiente terrestre entretanto a análise de fósseis de pólen mostra que houve um prejuízo significativo uma mudança significativa na flora especialmente as análises de pólen mostram que se perdeu cerca de 60% da diversidade ou seja toda aquela variação de pólen que existia significando então variabilidade de plantas foi reduzida nessa passagem do Triássico para o Jurássico mas então afetando outros grupos de plantas que não as coníferas então isso está marcado aqui por essa grande extinção então o limite entre o Triássico e o Jurássico é uma extinção de magnitude equivalente a esta aqui do Cretáceo e do Cenozoico e ocorreu um pouco depois da origem dos dinossauros então ela não afetou os dinossauros e os mamíferos surgiram antes dessa grande extinção e ultrapassaram essa extinção porque eles seguem através do Jurássico e do Cretáceo os mamíferos até hoje e a grande maioria dos dinossauros vai se extinguir nesse outro pico aqui na próxima aula então nós vamos falar do segundo período da era mesozoica o período Jurássico que se tornou o mais famoso dos três em função da série de filmes Jurassic Park então já dá para ver pela imagem aqui vários tipos de dinossauros embora nem todos os dinossauros que apareçam no filme sejam realmente Jurássicos nós vamos falar sobre isso mas é esse momento então onde a denominação de era dos répteis ou era dos dinossauros se torna mais adequada mais conhecida para denominar a era mesozoica então a seguir vamos falar do período Jurássico que se tornou